A história nos conta que as câmaras municipais foram o primeiro núcleo de exercício político no Brasil. Os vereadores eram figuras de vital importância para a manutenção do poder de Portugal na colônia. Eles tinham influência inclusive na guerra, organizando a resistência brasileira às invasões estrangeiras. Veio a independência e o poder das câmaras municipais praticamente deixou de existir. Elas ressurgem, como a conhecemos hoje, na Revolução de 30, com o início da Era Vargas. Está aberta uma nova sessão. No Brasil, as câmaras de vereadores são mais antigas que o Congresso Nacional. A primeira foi instalada em 1532 por Martim Afonso de Souza, na capitania hereditária, hoje Estado de São Paulo. A nossa Câmara de Pato Branco foi criada em 1952, um ano depois da fundação do município. São 68 anos, 16 de legislatura e nestas cadeiras se sentaram 256 vereadores, desconsiderando as reeleições. Uma curiosidade, apenas 12 mulheres. E agora, a comunidade se prepara para escolher os ocupantes destas cadeiras na 17ª legislatura. É também verdade que os vereadores são os alvos mais fáceis da crítica pública, principalmente depois que passaram a receber salários em 1977. Neste ano, muitos municípios reduziram os salários dos vereadores para a próxima legislatura. E outros mantiveram os mesmos patamares, como foi o caso de Pato Branco, cujo salário é R$ 8.003, com R$ 0,23. Controvérsias à parte, ouvimos eleitores sobre a importância dos vereadores para a comunidade. Eu acho que a importância do vereador é para eles tentarem fazer um município melhor, ajudar, mudar o que tem que mudar, que tem bastante coisa errada aí. O vereador está aqui dentro do nosso município para fazer o quê? Qual é a função principal dele? Ele tem que expor com mais clareza isso para a população. Porque ele faz qualquer projeto, ele depende da aprovação de alguém. Isso vai para a aprovação dos outros. Eles têm que ter um prazo curto na política, porque não é uma profissão. Eu acho que assim, tanto o vereador como todos os outros candidatos e tal, são muito importantes, né? Porque é o que liga o povo ao prefeito, ao governo e tal. Eu acho que é bem importante. É importante escolher bem nesse ano, então? Lógico, ver bem quem que vale a pena votar e não errar o voto e ir em frente. Dia do vereador, uma data que dá o que pensar em ano de eleições.